E aí, beleza? Eu vou aqui pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! 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 A! Há! 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 Aoooooo! Ok, beleza! Nós vamos fechir de mais aqui a missão do vídeo na base de Rock Games. Então, eu vou te assistir e até a próxima!